Música Namastê Estamos aqui novamente para dar continuidade ao programa de yoga. Hoje, excepcionalmente, quero falar um pouquinho sobre o relaxamento e sua importância. No começo da aula é necessário e é parte integrante da prática de yoga o relaxamento. Através do relaxamento é possível liberar os tendões, os grupos musculares, liberar de tensões acumuladas ao longo do dia. Para que o aluno possa absorver melhor as práticas, é necessário, é imprescindível que ele faça um relaxamento antes de começar a aula. A aula de hoje será o relaxamento em si mesmo. Estou aqui com a professora Adriana, que vai me ajudar nessa empreitada. Por favor, professora, pode deitar os pés afastados, mais ou menos a distância de um pé entre eles. Os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para cima, só que afastados do corpo. Ligeiramente afastados, afaste isso. E jogue a respiração para o alto do peito, feche os olhos e o relaxamento começa pelos pés. Então, se relaxando os dedos dos pés, os pés, os tornozelos. Observe se o seu tornozelo está relaxado, as pernas, relaxa os joelhos, coxas, região pélvica, abaixo do abdômen, abdômen. Inspirando e expirando cada vez mais lento e mais profundamente e prestando atenção no seu corpo. Se perceber alguma região um pouco mais tensa, concentre-se nela. Relaxando a coluna vertebral, em todas as suas sessões. Mentalizando a região coxígea, subindo até a região cervical. Inspirando e expirando lenta e profundamente. Relaxando os dedos das mãos, as mãos, os pulsos. Antebraços, cotovelos e braços. Relaxando os ombros. Relaxa o músculo do pescoço. O maxilar, queixo, os lábios, as faces, pálpebras, testa. E assim permanece em torno de 8, 10 minutos. Com a prática, esse tempo pode até ser reduzido. Então, a nossa aula de hoje era sobre o relaxamento. E a professora está em relaxamento. Namastê.